Nesta videoaula, iremos apresentar as células procarióticas e eucarióticas. Mas o que vem a ser uma célula? Quais são os elementos que devem estar presentes para que uma estrutura biológica possa ser considerada uma célula? Qualquer tipo de célula apresenta uma membrana plasmática. Essa membrana separa o meio intracelular do extracelular, porém não o isola, uma vez que ela possibilita o intercâmbio de substâncias entre esses dois meios. Alguns tipos de células apresentam uma membrana que envolve a membrana plasmática. Essa membrana mais externa recebeu o nome de parede celular. Qualquer tipo de célula também apresenta uma região conhecida como citoplasma. Nele acontecem as reações metabólicas e também encontramos os órgãos citoplasmáticos. Também encontramos nas células o material genético, representado pelas moléculas de DNA. O DNA é o responsável pelo controle do metabolismo celular. Em alguns tipos de células, o DNA está mergulhado no citoplasma, porém em outros ele se encontra isolado, ou melhor, separado do citoplasma por uma membrana, que recebeu o nome de membrana nuclear ou carioteca. Essas células apresentam o DNA, o material genético, mergulhado no citoplasma. Elas apresentam a parede celular, além da membrana plasmática e, como orgânulos citoplasmáticos, apenas os ribossomos. A célula eucariótica animal. Esse tipo de célula apresenta o material genético, ou seja, o DNA, envolto por uma membrana, a carioteca. Essas duas estruturas formam o núcleo da célula. O citoplasma é a região compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo. Nele ocorre a diversas reações metabólicas e também nele há uma grande quantidade e variedade de orgânulos, sendo que, nesse momento, estamos dando destaque apenas ao ribossomo. A célula eucariótica vegetal. O material genético da célula eucariótica, ou seja, o DNA, também encontra-se separado do citoplasma pela carioteca. Essas duas estruturas acabam dando origem ao núcleo. O citoplasma, que é aquela região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo, também apresenta uma grande quantidade de orgânulos. Mas, nesse momento, iremos destacar apenas o cloroplasto e o ribossomo. Esse tipo de célula também apresenta a parede celular. Para finalizar a apresentação, vamos analisar um esquema com os tipos ou padrões celulares. Temos, então, as células procarióticas e as eucarióticas, as quais podem ser classificadas em vegetais ou animais. Temos, então, as células procarióticas e as células procarióticas e as células procarióticas. como se Frau ocarióticas, que �endente poisonous como se estou fazendo. Danse.